Agora você tá querendo me trombar Várias mensagens mandou no celular E se não respondo você quer brigar Dá uma segurada na sua carência Tá na agonia, tá me agonizando Se faz de coitada me liga chorando Mas eu já vinha te avisando Quem não dá assistência pede a preferência Agora que eu já segui o baile Que eu já te superei Que geral te abandonou Que o zole acabou Que a emoção passou Que os cara que te enganou Que te usou e lagou Viu que vacilou Não chora, não implora Quem mandou querer sair fora Eu te dei uma atenção E você bate o bailão Agora você volta pedindo a minha volta Tô saindo fora Dá um espaço Um gelo, um amasso Forte abraço Agora você tá querendo me trombar Várias mensagens mandou no celular Mas eu não respondo você quer brigar Dá uma segurada na sua carência Tá na agonia, tá me agonizando Se faz de coitada me liga chorando Mas eu já vinha te avisando Mas eu já vinha te avisando Quem não dá assistência pede a preferência Agora que eu já segui o baile Que eu já te superei Que geral te abandonou Que o zole acabou Que a emoção passou Que os cara te enganou Que te usou e lagou Viu que vacilou Não chora, não implora Quem mandou querer sair fora Eu te dei uma tensão Eu te dei uma tensão E você partiu Agora eu te dei uma tensão Agora você volta pedindo a minha volta Tô saindo fora Dá um espaço Um gelo, um amasso Forte abraço Agora não implora Quem mandou querer sair fora Eu te dei uma tensão E você partiu Agora você volta pedindo a minha volta Tô saindo fora Dá um espaço Um gelo, um amasso Forte abraço Tchau DJ Jorginho É o melhor que tá tendo, hein, pô Tchau Tchau